Provérbios capítulo 31 Palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou a sua mãe. Como filho meu, e como filho do meu ventre, e como filho dos meus votos. Não dês às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes o desejar bebida forte, para que bebendo se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte ao que está prestes a perecer e o vinho aos amargurados de espírito. Que beba e esqueça da sua pobreza e da sua miséria não se lembre mais. Abre a tua boca a favor do mudo, pela causa de todos que são designados à destruição. Abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela confiado. Assim, ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não mal. Todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com suas mãos. Como o navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribuir a tarefa das servas. Examina uma propriedade e adquira-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Singe os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fuso e suas mãos pegam na roca. Abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlata. Faz para si cobertas de tapeçaria. Seu vestido é de seda e de púrpura. Seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e vende-os e entrega cintos aos mercadores. A força e a honra são o seu vestido e se alegrará com o dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Seu marido também. E ele a louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e deixe o seu próprio trabalho louvá-la nas portas. E aí 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 E aí